E o nosso estudo de hoje é sobre uma profecia que já está em andamento ali em Israel e ela refere-se a uma porta e essa porta está fechada no momento mas quando essa porta se abrir é sinal preciso que o Messias estará no meio de nós eu te convido a ficar comigo nesse vídeo para conhecer sobre essa profecia e conhecer sobre essa porta Fica comigo até o final desse vídeo para você saber que profecia e que porta tão especial é essa que falaremos nesse estudo E você que chegou nesse canal agora, eu sou a Cláudia Barros e esse canal é o canal Rasgando o Véu é um canal voltado para o conhecimento e para o estudo da palavra de Deus e que você seja abençoado com a minha extração de hoje Hoje nós vamos falar sobre uma profecia e precisamente sobre uma porta A Porta Dourada de Jerusalém Ou a Porta do Oriente Porta de Suzã Portão do Vale Porta da Misericórdia Porta da Vida Eterna Enfim, essa porta tem vários nomes Mas uma só é a porta Essa porta, ela é uma das oito portas que estão ali na muralha de Jerusalém Na parte mais antiga da cidade Mas nós sabemos que apenas uma porta está fechada Que é essa que nós vamos nos referir hoje Essa porta, ela foi fechada por ordem de um sultão ortomano No Império Ortomano, ele deu essa ordem para fechar essa porta No ano de 1541 E essa porta está fechada até o dia de hoje Já houve rumores que já tentaram abrir essa porta Mas ninguém conseguiu ainda E por que esse sultão, Solimão Ele quis fechar essa porta? Diz que ele tinha muito conhecimento Muita sabedoria E esse sultão, ele conhecia a história De que um dia Um judeu ia entrar pela Porta do Oriente Ia chegar no Monte do Templo E ele dali reinaria para todas as nações Então se subentende Que o Solimão Ele mandou fechar toda aquela porta Para impedir que a profecia se cumprisse Então ele mandou buscar tijolos dourados E ele colocou ali, naquelas portas Tijolos dourados Eu vou mostrar aí para você na figura Dessa porta É uma porta gêmea Como vocês podem ver Ela abriria para os dois lados Também chamada porta gêmea Ela é dourada Quando o Sol bate sobre ela Ela reflete Ela reflete Por isso que ela fica toda dourada E aí eu estou botando essa imagem De ilustração Para que você veja O portão Ou a porta dourada Que faz parte da nossa profecia De hoje Meu amado Minha amada Eu quero te pedir para você Inscrever-se nesse canal Porque toda terça E toda sexta-feira Estamos nós aqui Aguardando você Com uma mensagem abençoada Como essa de hoje E vamos continuar Com a nossa mensagem Da porta dourada Olha essa porta dourada Jesus passou Diversas vezes Pela aquela porta Quando criança Já adulto E eles sabiam Que Jesus Já passou Dois mil anos Atrás Pelaquela porta E agora A profecia diz Que ele passará De novo Pelaquela porta Mas eu quero Quero muita atenção Agora de você Porque pasmem Vocês não sabem O que aconteceu Algum tempo depois Ali naquela localidade Em frente Àquelas portas Algum tempo depois Foi construído Um cemitério Em frente à porta dourada Ou porta do oriente E por que Uma porta em frente Um cemitério Em frente A essa porta Porque queridos Lá em número 19 6 Diz que um sacerdote Ele não pode tocar nada Que esteja morto Porque senão Ele fica impuro E como que ele vai se apresentar Lá no alto do monte Impuro Pensar então bem Num cemitério Para impedir Mais uma vez A profecia De se cumprir Mas eu vou ler Para você Aonde está Essa profecia Vamos lá Que é no livro De Ezequiel 43 O 1 ao 2 Diz assim Então me levou A porta A porta Que olha Para o caminho Do oriente E eis que a glória De Deus Israel Vinha do caminho Do oriente E a sua voz Era como a voz De muitas águas E a terra Resplandeceu Por causa Da sua glória Então quando Solimão Teve conhecimento Dessa profecia Ele quis impedir Por que? Porque a glória Viria ali Ele sabia Que alguém Viria Para que a glória Resplandecesse ali E nós vamos ver Até outro versículo Que vai ser a causa Do fechamento Daquela porta Quando ele fecha a porta Pensando que Tinha se livrado Da profecia Ele partiu Para outra profecia Que nós vamos ler agora Vamos lá Ezequiel 44 1 Que diz assim Então me fez voltar Para o caminho Da porta Do santuário exterior Que olha Para o oriente O qual estava Fechada E disse-me O Senhor Esta porta Está fechada Não se abrirá Ninguém Entrará Por ela Porque o Senhor Deus Israel Entrou por ela Por isso Está fechada Então essas portas Estão fechadas Aguardando Que o sumo sacerdote Passe por elas Meus amados E é esse dia Que nós estamos aqui Almejando Querendo Toda a comunidade Esse dia Mas vamos adiantar Um pouquinho aqui É aí que eu trouxe Para a gente Essa imagem Uma ilustração Vale mais do que Muitas palavras E aí você está vendo O cemitério Todo De fora a fora Em frente Realmente A porta dourada Só para a gente Dar uma olhadinha Mas aí você pode Me perguntar assim Como é que Esse sacerdote Vai atravessar Então esse cemitério Como ele vai passar Olha A palavra de Deus Ela é rica A palavra de Deus É eficaz A palavra de Deus Ela é verdadeira E a profecia E a profecia do Senhor Ela tem que se cumprir E lá Em Zacarias 14 5 Vai dizer assim Os seus pés Estavam sobre o monte Das oliveiras Que está de fronte De Jerusalém Para o oriente E o monte Será fendido Pelo meio E haverá um vale Grande Olha aí a resposta Como é que o sacerdote Vai passar Vai passar sim Porque vai ter um vale Pelo meio Para ele passar A palavra diz Lá em Isaías 41.13 Ele diz assim Ele persegue-os E passa em paz Por uma vereda Em que Com os seus pés Nunca tinha Caminhado Jesus vai passar Pela uma vereda Que se abrirá Para ele Naquele dia Uma nova vereda Aqueles Aqueles cemitérios Vão ruir Um novo caminho Somente Para o Messias Passar Existirá Naquele dia E eu quero que você Olhe para essa figura Que eu estou colocando aí Essa figura Representa É como se Jesus estivesse Lá no monte Das oliveiras Chegando ali No monte Das oliveiras Colocando seus pés E ele vai ver De frente dele Esse vale O vale Do cedrón E ele entrará Pela porta dourada Por esse vale Ele vai chegar Ao monte Do templo Porque essas Portas serão Aberta Exclusivamente Conforme a profecia Para ele E assim Como o sacerdote Quando ele vem Da expiação Ele entra Na festa Dos tabernáculos Também Também O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Quando ele voltar Ele vai entrar Conosco Na festa Do tabernáculo Ou melhor No milênio Entrando nós Entraremos ali Com ele no milênio Eu vou querer Estar sempre passando Ali Para agradecer Daquelas portas Terem se aberto Para esse grande dia E eu espero Que nós Possamos Celebrar Possamos cantar Um cântico Novo Junto com o Messias Ali no monte Do templo Onde ele Governará Realmente As nações Olha Eu espero Que você Tenha gostado Desse estudo Que você Continue orando Por mim Orando Para que o Senhor Abençoe a minha vida Que o Senhor Me dê mais Conhecimento Para trazer Para você aqui Porque nós Contamos Com a oração Dos irmãos Fica com essa palavra Até o nosso próximo vídeo Se o nosso Messias Se o nosso Senhor Jesus Quiser Se o nosso Se o nosso